A Igreja Universal do Reino de Deus recebeu representantes de Forças de Segurança do Estado neste fim de semana. O evento foi para homenagear, com o diploma de honra ao mérito, os guardiões da nossa sociedade. Há um ano, a equipe do Tenente Júlio recebe, pelo menos uma vez por semana, a visita do Projeto Universal nas Forças Policiais, no 22º Batalhão da Polícia Militar em Belo Horizonte. A UFP, através do Pastor Luiz, já há aproximadamente um ano, todas as sextas-feiras, na qual me encontro de plantão, eles se fazem presentes na preleção, no lançamento do nosso turno, participam com orações, onde a gente também tem aquele momento de meditação junto à equipe. É imprescindível para cuidar da alma também dos policiais militares. O trabalho de assistência espiritual, social e de valorização humana é a missão da UFP junto às Forças de Segurança. Nesse domingo, para consagrar o Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, a Igreja Universal recebeu aqueles que protegem a sociedade para prestar uma homenagem. A condecoração visa valorizar esse profissional de segurança pública, que muitas vezes não é reconhecido pela sociedade da maneira correta, por eles sempre chegarem em momentos de crise. Então, a UFP fez esse programa, essa condecoração, visando para que esse profissional tivesse essa homenagem. A consagração aconteceu em todos os 8.700 templos da Universal em todo o país. Homens e mulheres das polícias militar, civil, bombeiros, guarda municipal, exército, polícia penal e representantes do judiciário receberam um diploma de honra ao mérito por atos heróicos praticados enquanto guardiões da sociedade. O comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Rodrigues, celebrou o momento de fé compartilhado com os colegas da Segurança Pública. Muito feliz de estarmos tendo um evento destinado a agradecer a Deus pela nossa segurança pública no Estado de Minas Gerais. Nós passamos por um momento de muito trabalho, de muitos desafios e a gente contar com Deus para nos proteger, nos abençoar, nos orientar. Com certeza é muito importante. O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Joaquim Francisco Neto e Silva e outros representantes das Forças de Segurança também agradeceram o reconhecimento. É muito importante para nós, das Forças de Segurança, primeiro estarmos juntos, focados na melhoria do atendimento ao cidadão, na melhoria da segurança pública e é uma honra muito grande ter recebido o convite aqui da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente agradece ao importante segmento religioso em nosso Estado, muito respeitado e agradecer a Deus é realmente um momento muito especial para cada um de nós. Nosso trabalho tem produzido muito resultado positivo, com muito apoio da sociedade, apoio do governo. Então, nesta hora em que a gente comparece aqui para agradecer, para levar os nossos pensamentos a Deus, é um momento realmente muito especial. É um amanhã que a gente, digamos assim, a gente vem com muita satisfação, muito prazer. Para o Corpo de Bombeiros é uma honra receber essa homenagem junto com as Forças de Segurança por ocasião do Dia do Soldado. Saímos daqui com o espírito elevado de bênçãos desse templo maravilhoso de Deus. Só em 2020, as ações do programa UFP beneficiaram 1 milhão e 300 mil pessoas no Brasil. Tem ação social em conjunto, que trabalhamos junto com a segurança pública, nesses projetos de demanda de ação social. Muitas vezes, o servidor de segurança pública, ele chega num lugar e encontra uma família em situação difícil. Então, eles pedem o nosso auxílio, a gente dá o suporte para eles, em forma de cesta básica, ali uma caixa de leite, para que eles possam estar dando apoio para aquela família. Então, essa ação social em conjunto é no nível desse suporte.